O Brasil não pode mais esperar. Você confere agora o depoimento de Ciro Marino, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química. O Brasil não pode mais esperar. Alguns itens são particularmente relevantes para a indústria química. Um deles é a questão da reforma tributária, o segundo é a questão do PL do gás, custo Brasil, inserção internacional e defesa comercial. Esses são os principais pontos. Na tributária, a gente busca que a indústria tenha um melhor equilíbrio de tributos pagos aqui no país, similares ao que os nossos concorrentes têm nos países pares, principalmente os da OCDE. Hoje a situação coloca o Brasil, na questão tributária, totalmente fora de competitividade. Então, esses são os principais pontos. Temos altas expectativas para esses próximos dois anos aqui do governo Bolsonaro, e que isso continue após mesmo, porque são processos que a gente sabe que não vão se limitar a essa situação. Teremos ainda a reforma administrativa e reforma política como fatores chaves estruturantes para que o Brasil tenha um outro futuro. O Brasil não pode mais esperar.